Clique-Clock Bom dia Nossa, tá ruim o som, não tá? Tá bom? Minha voz é ruim mesmo, então Bom dia, sejam bem-vindos Quem é o primeiro dia de aula aqui? Hoje, de informática Seja bem-vinda Seja bem-vinda também, eu sou o professor João Kleber Não, não, sim Pra quem é o primeiro dia de aula de informática Hoje é o segundo dia Tá? O material tem o material Word, tem o material PowerPoint O Word eu detalhei passo a passo Então se você pegar aquele macetezinho lá Dá pra você entender tudo o que a gente aprendeu na aula passada Na segunda aula Que seria a continuação de navegadores Nós vamos falar sobre a parte de redes Tá? Relembrando, tá gente? A Selecom é aquela banca de Coreba Então ela vai fazer muita associação, atalho e imagens Tudo bem? Na aula passada a gente falou sobre o conceito de navegadores Vocês se lembram? O que é um navegador? Ele é um aplicativo Eu sei, mas esse aplicativo permite o que? Navegar na internet E aí lembrando que ele tem algumas características muito importantes Por exemplo, quando eu navego na internet Eu deixo? Quem são os rastros? Cooks É possível navegar sem deixar rastros? Como? Navegação privativa ou anônima Quando eu navego de forma privativa ou anônima A informação é criptografada, é verdadeiro ou falso? Falso Criptografar alguma coisa Você tem que ter informação Quer ver um exemplo? Essa pessoa Passou no concurso público Qual o nome dessa pessoa? Não, o nome dela Qual é o nome dela? Não Tem alguém que chama a Ana aqui? Não, essa aqui é a Ana Isso aqui é uma versão simples de criptografia Criptografia simplesmente é embaralhar a informação Para que a pessoa não consiga compreender o conteúdo Por exemplo, vocês vão visualizar o 171 E não vai saber quem que é a Ana Lógico, isso aqui é uma criptografia bem básica Quando você criptografa algo Significa que você vai embaralhar a informação Por exemplo, quando você navega na guia anônima ou privativa Você não deixa rastros E como que você vai criptografar algo que não existe? Entendeu? Então é mais interpretação de texto Agora O WhatsApp é criptografado porque existe a mensagem Por exemplo Se alguém interceptar o teu WhatsApp Ele vai ter acesso a essa informação? Ele pode até ter acesso ao código do texto em si Mas vai estar tudo embaralhado Quem tem acesso somente É o emissor e o destinatário Tudo bem? Então a criptografia, ela embaralha a informação Para garantir a originalidade Ou garantir que não haja mutação Tudo bem? Nós vamos ter essa aula hoje Tá bom? Você vai aprender a fazer isso Já quer clonar, né? Eu vou te falar uma coisa O que os olhos não veem, o coração não sente Quem procura, acha A gente vai aprender na prática depois, tá? Não, sempre foi fácil É porque a gente não tinha conhecimento Entendendo? Não, ela é criptografada Tudo que você faz no WhatsApp é criptografado Somente o emissor e o receptor têm acesso Agora, preste atenção Nós vamos chegar lá nessa aula Só para vocês compreenderem Não é o WhatsApp que fica rastreado É o seu aparelho celular Ou o seu computador Nós vamos aprender na prática Não, não Isso é indiferente Vou tentar aqui Você tá preocupado? Tá, vamos lá Bom, a gente já aprendeu sobre navegação, certo? Qual é o botão do preguiçoso no navegador? Favoritos Como é que ele é? Uma estrela Outra coisa que tá caindo Já caiu de novo Eu tava visualizando uma questão da CECOL Não me lembro o nome da prefeitura Você lembra que eu falei do botão de personalização? Que a gente criou aquele macetezinho? Então, vamos ver Qual que é o pior navegador que tem? Então, o que que é? Uma porca Porcaria É verdade Nossa, horrível Imagina que isso aqui é uma porca Tá parecendo... Beleza Opa, deixa eu voltar pra cá É assim, né? Nossa, horrível Meu Jesus, toma conta Beleza Se for o Google Chrome O Google tem três Bolinhas Tem três E se for o Mozilla Firefox Tem um M, né? Caiu de novo isso aqui Então, associem Tá? Quando eu faço um download Pra qual pasta que vai? Beleza E o atalho? Ctrl Ctrl J Outro que tá caindo É a casinha Mas a casinha Acho que já é fácil, né? Toda vez que você vê a casinha É o Home Que é o... Não, não A casa... Não, em todos Essa casinha É o Home Out Home Que é pra o atalho Mas o que que ele pergunta? É... Me fugiu a palavra agora Pra definir a página inicial Do navegador Tá bom? Tranquilo Então isso aqui Foi o que a gente passou Na aula passada Agora a gente vai começar A falar sobre navegadores Mas como sites de busca Tá? Pegando o gancho Da nossa colega ali Que ela quer monitorar As atividades De uma certa pessoa O que que acontece? Todos os sites de busca São integrados Então significa dizer o que? Que você não precisa Digitar lá na URL Google.com.br Todo mundo sabe O que é a URL, né? O URL é como se fosse O CEP da sua casa Todo site tem uma URL Por exemplo Se eu quero acessar o Facebook www.facebook.com Hoje o que que você faz? Você abre o navegador E lá em cima Já digita pesquisa Por exemplo Editar o prefeitura de Cuiabá E simplesmente você dá um enter Ele já automaticamente Faz a busca Se a banca induzir Que é somente O Internet Explorer Falso Ou se induzir Que é somente O Google Chrome Ou o Mozilla Firefox Todos são integrados Tudo bem? Bom Quando nós fazemos busca Gente A gente tem que utilizar Caracteres Coringas Posso apagar aqui? Principalmente isso aqui? Meu Jesus Que vergonha O que que são Caracteres Coringas? São caracteres Que ser utilizado Na pesquisa Permite filtrar E Alcançar mais rápido O teu resultado Por exemplo Vocês vão fazer Uma pesquisa Sobre o edital Da prefeitura de Cuiabá Eu quero que vocês Associem a ideia Na cabeça de vocês Se quiser fechar os olhos Imaginem Como que seria a pesquisa? Você abriria o Google Ou digitaria na URL Digitaria na URL Digitaria como? Editar o prefeitura E dar enter Certo? Beleza Isso é certo? Em tese não Por que? Quando você pesquisa Dessa forma Você infelizmente Dá munição Para o Google Ficar rico Por que que o Google É rico? Através de links Patrocinados Você pode perceber Que os 10 primeiros links Em todas as buscas Não tem nada a ver Ou tem a ver Mas normalmente É com empresas Patrocinadas E aí você vai entender O seguinte Se eu quero Por exemplo Dar uma quebrada No Google Eu utilizo Aspas Mas o que que seria Essas aspas duplas Professor? Toda vez que você pesquisa Com aspas duplas É na ordem Exata Então Ordem Exata E aí você fala assim Mas como assim Ordem exata? Gente Se você não coloca Entre aspas O Google escolhe O que ele quer fazer Ele pode pesquisar Todas as notícias Que contenham somente A palavra edital Ou todas as notícias Que tem a palavra prefeitura E percebam Se ele pesquisar somente Essas palavras Vai aparecer inúmeras pesquisas Que não tem nada a ver O que você quer Agora se eu coloco Entre aspas Edital prefeitura Ele vai pesquisar Toda e qualquer notícia Que tenha Na ordem exata Lógico Que se não existir Se não existir Nenhuma notícia Vinculada A essas duas palavras O que que o Google faz? Ele procura A primeira Palavra Da esquerda E assim por diante Então neste caso O que acontece? Não encontrei Nenhuma notícia Que tenha edital prefeitura Qual que é o próximo passo? Procurar A palavra edital Não encontrei ninguém Ele vai para a prefeitura Não encontrou ninguém Aí ele fala Não foi possível encontrar Nenhum resultado Com essas palavras mencionadas Tudo bem? Então Só nessa brincadeira Você ganha um tempo Gigantesco Tudo bem? Tranquilo? Podemos ir adiante? Bom Eu vou pegar o meu nome Que é mais fácil Tem um cara que Na verdade eu nasci Depois dele Mas ele me dá uma acabada Com o meu nome O João Kleber E eu sei que ele mora Ele mora em Portugal? Não me lembro Onde que ele mora mais Mas eu sei que ele trabalha Na rede TV Para, para, para Bom Então se eu quero Pesquisar Informações Sobre a minha pessoa E eu não quero Nenhuma notícia Vinculada ao João Kleber Da rede TV Eu coloco simplesmente O sinal de Menos Também pode cair No concurso Ifem O ifem elimina Toda e qualquer notícia Que tenha a ver Com a rede TV Ah, por exemplo Eu quero pesquisar o João Kleber Mas eu não quero nada Que seja daquele professor Insuportável Lá de Cuiabá Então você coloca aqui João Kleber Menos Cuiabá Não vai ter nenhuma notícia Que contenha o meu nome E vinculada a Cuiabá E assim por diante Então esses caracteres Caem no seu concurso público O aspas Ele filtra E o sinal de menos Ele elimina Tudo bem? Tranquilo? Agora Preste atenção Se você coloca Esse menos Aqui no início Vai eliminar Tudo Tudo que tiver após O sinal de menos É eliminado Outra dica importante O menos Que nem Cuiabá não fala É adiodeado Tá? É junto da palavra Porque se você coloca Menos Espaço Ele vai eliminar Não a palavra Ele vai eliminar O espaço Tudo bem? Então se eu quero eliminar Rio de Janeiro Eu coloco Rio de Janeiro Junto com O sinal do hífen Ou o sinal de menos Perfeito? Tranquilo? Lembrando também Que você pode colocar Vários filtros Tá? Você pode colocar Entre aspas E aí é critério seu Tá bom? Bom Cadê a nossa amiga Que aí vai chegar Ó O companheiro Se alguém chegar em casa E falar que eu que ensinei A rastrear a vida dele E esse cara For atrás de mim Eu vou falar Você tá louco? Tá bom? Vamos supor que seu marido Fala que não tem A rede social A gente vai quebrar ele agora Não Não tem nada a ver Presta atenção João Kleber Por exemplo Eu falo pra minha esposa Não tenho rede social Ah, mas Tô sabendo que você tá com foto Não tenho Não tenho É mentira da oposição Então o que acontece? Ela vai lá E pesquisa assim Eu já até pesquisei Já tem 33 pessoas Com meu nome É Então o que acontece? É porque cai em concurso Eu tenho que falar Infelizmente Então o que acontece aqui? Eu vou pesquisar Todo o João Kleber do mundo? Vou Vou Todo o João Kleber do mundo Mas aonde? Na rede social Facebook Se eu por exemplo Ah, eu quero pesquisar Se o João tem Tinder O Tinder na verdade Eu acho que é aplicativo Não tem como, né? Mas o Badoo Ou Leva um susto, Eduardo Ou por exemplo Tem aquele par perfeito Entendeu? Que é casal de namoro Você vai e faz a pesquisa lá E depois se cair o resultado Seja feliz Na briga Né? Beleza? Tranquilo? Então João Kleber Site Facebook Vai procurar Todo o João Kleber do mundo Aonde? No Facebook A polícia civil O GKAT Que inclusive um professor meu Ele trabalha Na instituição Com a gente Na universidade Eles utilizam o Google Para fiscalizar Os presos Bandido Porque o bandido Ele faz um crime Ele não se consegue Aguentar E começa a ostentar Nas redes sociais Aí é facinho Coloca lá Fernandinho Beira Mar Facebook Vai aparecer lá Ostentando Com a arma Entendeu? E aí é que ele é pego Conseguiu entender? Compreender? Isso Vou ter que colocar aqui Porque o nosso amigo Ele vai brigar comigo Eu passei no momento Porque essa aula é gravada E aí não vai dar Para visualizar Para quem faltar Imagina o seguinte Tem o preso lá Fernandinho Beira Mar Tá? Não é Fernandinho Beira Mar Não Vamos pegar um outro aí Zezinho Do Comando Vermelho Zezinho Comando Vermelho SCV? Estão sabendo, hein? Site Facebook Tudo junto Tudo de odiado O www É indiferente Porque o www Para quem não sabe Significa World Wide Web Ou Rede de Alcance Mundial Você pode colocar Dessa forma Que também vai dar certo Então o que acontece? Você vai procurar O Zezinho Do Comando Vermelho No site do Facebook Se ele tiver Qualquer perfil Com essa nomenclatura Vai mostrar Beleza? Então ele faz A música direcionada E isso a gente ganha um tempo Absurdo Tudo bem? Quer ver um exemplo? Eu quero pesquisar É... Sei lá Um milionário No Brasil Tem um site da Forbes Você pesquisa o nome do cara No site da Forbes Se ele falar que está quebrado E ele estiver no site da Forbes Você já sabe que ele está mentindo Para você Caloteiro Beleza? Então percebam É dessa forma Aqui eu fiz uma busca Edital No site da UFMT Percebam Que mostrou Todo e qualquer edital Do site da UFMT E assim eu ganhei Um tempo Absurdo Porque simplesmente Colocar John Kleber Você pesquisa em qualquer Site que existe no mundo Entendeu? Então você ganha Um tempo gigantesco Beleza? Bom Agora a gente vai para Palavras chaves também Nós temos três palavras Que podem ser utilizadas Nós temos palavras Que podem ser utilizadas Por título Em title Que significa o que? Eu sei que a... O título da notícia É edital Prefeitura de Cuiabá Então você coloca lá Edital Prefeitura de Cuiabá Utilizando este comando Ah, eu quero Que seja na parte do texto Seja no início No meio No fim Então você utiliza em text E ele vai te procurar Ah, eu não sei o site Por exemplo Alguém já fez o concurso Da banca CESP? Já, né? Você sabe o site da CESP? É bem complicado É sebrasp.alguma coisa Eu vou pegar aqui O site da CESP Só para a gente utilizar Esse comando em URL Para vocês entenderem Para vocês entenderem A diferença entre site Para em URL Então eu vou colocar o seguinte Ó Edital Edital E aí eu vou colocar Em url2.cesp Aí eu vou fazer uma pergunta Ó Eu tenho um site Chamado CESPENSANDO.com.br Uma situação hipotética Tá CESPENSANDO.com.br E aí dentro do meu site Tem uma notícia Chamada edital Então Situação hipotética Eu tenho um site Chamado CESPENSANDO E dentro desse site Tem uma notícia Com o título edital Quando eu der O Google Quando eu dar uma pesquisada Utilizando esse comando O meu site Vai estar na lista de busca Verdadeiro ou falso? Vocês não entenderam, né? Estão com cara de paisagem Presta atenção Eu tenho um site Chamado CESPENSANDO.com.br Dentro do meu site Tem uma notícia Que eu publiquei Com o nome Edital Ok E aí na questão Eu falo o seguinte Você foi no Google E digitou Esse comando aqui Esse aqui, tá? O meu site Vai ser referenciado Nas pesquisas Nos resultados do Google Verdadeiro ou falso? Verdadeiro Vai aparecer Porque qual que é a diferença Entre em URL E site Dois pontos? O site Você tem que especificar O site Específico Só que aqui Eu não preciso Especificar o site Específico Parts Da URL E aí vamos olhar Aqui, ó Eu falei CESP, certo? Então CESP tá aqui? Tá Então significa Que tá atendendo A minha Primeira regra E a segunda regra Não é que tem a palavra Edital Também não atendeu? Então ele vai aparecer Na pesquisa E o INURL É independente Se for no início No meio No fim Por exemplo Se eu crio Um site Chamado BR CESP E dentro desse site Tem lá uma notícia Sobre edital Ele vai aparecer Na busca? Vai também Conseguiram compreender A ideia? Então a diferença Entre site Tem que ser A URL Completa E aí Desculpa O site tem que ser A URL Completa Aqui Parte Tudo bem? Tranquilo? File e Type É outro que cai muito Em concurso Quando você vai Ler um edital Por exemplo De concurso público Ele está em que formato? PDF Todo mundo concorda? Por que ele está em PDF? Porque ele não pode ser Alterado Então Se você pesquisa Simplesmente edital Pode aparecer Todo e qualquer tipo De notícia Pode aparecer imagens Folders Pode aparecer vídeos Mas você quer o edital E você sabe Que o edital é Em .pdf Então Eu vou pegar Esse exercício aqui Retirar o URL E vou colocar agora O tipo de arquivo File Type 2.pdf 2.pdf Quando retornar A busca Vai trazer somente Notícias Que contenham Arquivos em PDF E aí você ganha Um tempo absurdo Uma coisa que é bem interessante O Google Ou qualquer site de busca Ele é case sensitive O que significa isso? Ele não diferencia letras maiúsculas Para letras minúsculas Por exemplo Se eu digito edital Se eu digito edital Em letras minúsculas Ou em caixa alta Que é letras maiúsculas Ele não vai diferenciar Agora se eu tenho a palavra Com acentuação Ele diferencia Por exemplo Se eu pesquiso João Dessa forma É um filtro Se eu pesquiso João Dessa forma É outro filtro Por que? Aqui eu tenho Quantos caracteres? E aqui? 4 E aí é diferente Porque o banco de dados Armazena por Caracter Tudo bem? Então vamos começar A responder a questão Gente Vai ser o copo Do meu filho? Ninguém viu né? Tá gravando E aí gente Verdadeiro ou falso? Uai? Tão cochichando Por que então? Tá parecendo Aluno de ensino médio Vamos lá Quem acha que é verdadeiro Levanta a mão Quem acha que é verdadeiro Levanta a mão Muito bem Quem acha que é falso Olha o resto Mas gente Você pode chutar Hoje você pode errar Só pra lembrar Quem acha que é verdadeiro Levanta a mão Muito bem Perderam mil posições Tá bom? O que que acontece? Isso aqui É mais interpretação De texto Do que Parte técnica Vamos ler aqui rapidamente Ah Já perdeu Já Já marcou Anulou a questão Bola pra frente Vamos lá Ao se fazer Uma pesquisa no Google Utilizando-se a expressão Entre aspas Edital TJDFT Então o que que acontece? Toda vez que ele falar Que tem aspas Você tem que lembrar Que é Filtro E qual que são as regras? Não é os dois juntos Porque ele pode ter cinco palavras Na ordem exata Na ordem exata Se não encontrar Primeiro da esquerda E assim por diante E aí vamos lá Ele fala Serão apresentadas todas as páginas Que contêm apenas a palavra edital? Em tese está correto Porque se não existir ninguém Na nomenclatura Vai apresentar E apenas a palavra TJDFT Realmente Se não tiver ninguém do edital Automaticamente vai aparecer TJDFT Mas o erro da questão está onde? Não, não Além Por exemplo Quando alguém fala assim Ah, quando eu morrer Eu vou além Vou pôr além Além é o que? Depois E aqui não poderia ser depois Teria que ser antes Porque as páginas Com a ordem exata Sempre vai ser A primeira Busca E o erro Está bem aqui Nessa palavrinha Tá Infelizmente É concurso Gente Mas isso é uma questão boa Para vocês não Caírem em pegadinha Tudo bem? E essa aqui é estilo Selecom Só para vocês verem Se alguém errar Essa questão Você pode falar Que não foi meu aluno Além é depois É antes Primeiro na ordem exata Depois específico Entendeu? Bom Vai quando falamos Desculpa Todo mundo falou Desculpa então Qual que é a alternativa? Por que que é Essa aí foi mamão com açúcar É porque a gente está estudando Agora a gente sabe Mas tem pessoas que não sabem Tá vamos lá Já que pegando o ritmo Aqui da nossa colega Que quer vigiar o spyware Rede de computadores Para você associar bem a ideia Eu quero que vocês foquem Em rede de computadores No Facebook Qual que é o objetivo Do Facebook Além de estragar relacionamento? Estou falando a verdade Qual que é o objetivo Fora isso? Mostra a verdade Inocente você né? Qual que é o objetivo Do Facebook gente? Gente, vocês não tem Facebook? Qual que é o objetivo Do Facebook? Para que vocês encontram Do Facebook? Tá, esse acesso é o que? Compartilhar Compartilhar O Facebook é para compartilhar Informações sua Certo? Pegando essa ideologia do Facebook Aplicando rede de computadores Uma rede de computadores Nada mais é do que Dois ou mais dispositivos interligados Então significa que eu posso Compartilhar dados Informações e até hardware Muitas pessoas têm dificuldade De entender que pode compartilhar Equipamentos físicos E aí eu vou dar um exemplo Bem clássico Todo mundo sabe Que é lan house Sim ou não? Você chega numa lan house Existe ainda Eu vou em lan house Para imprimir documento Porque sai muito mais barato Porque você tem uma impressora Em casa Tá? Ou uma papelaria Aí eu acho que sai mais em conta Mas vou botar o foco aqui Quando você entra numa lan house Você tem uma impressora Ou várias impressoras? Sim ou não? Uma, gente? Uma Eu te pergunto Você tem acesso a essa impressora? Claro que tem Você não manda imprimir nela? A pessoa que está sentada do seu lado Não tem acesso a impressora? Sim Como? Através de uma rede de computadores Então percebam Eu consigo compartilhar sistemas Eu consigo compartilhar fotos Imagens E até hardware Que é impressoras Quer ver um outro exemplo clássico? Alguém tem CFTV em casa? Circuito fechado de televisão? Câmera de monitoramento? CFTV Circuito fechado de televisão Você não consegue ter acesso Através do seu celular A imagem As gravações? Por quê? Por causa da rede de computadores Tudo bem? Tranquilo? Então a rede de computadores é isso São dois ou mais dispositivos interligados Pergunta de prova Vou fazer uma pergunta Se não vou falar se é verdadeiro ou falso Rede de computadores Não há necessidade de ter internet Para se conectar Ou para existir conexão Verdadeiro ou falso? Não há necessidade de ter internet Verdadeiro ou falso? Quem marcou verdadeiro? Muito bem Certa resposta Ah professor Mas como assim Não precisa de internet? Volte a 15 anos atrás Lembra dos celulares Que nós tínhamos Aquele Nokia Aquele joguinho Do Snake lá A única coisa que fazia Aquele celular Era Snake E mandar arquivo Via Bluetooth Bluetooth Era infravermelho? Não Eu nem lembrava desse Eu lembrava do Bluetooth Que era Isso Então o que acontece? Ah professor Mas Era só dois dispositivos E é isso que você tem que lembrar Eu posso controlar o ar-condicionado Do meu celular Via infravermelho E é uma rede? Sim Porque eu tenho que ter no mínimo Dois dispositivos Para você compreender a ideia É que nem o professor Eu estou ministrando aula Para 50 alunos Mas se tiver um aluno aqui Eu vou ter que ministrar a aula? Vou Senão o Luiz não vai me pagar Entendeu? Então independente Se tenha um milhão de alunos Ou se tem um aluno somente Eu tenho que ministrar a aula Consegui entender a ideia? Beleza Compreendemos bem a ideia De rede de computadores Ele vai te perguntar Sobre os tipos de rede E aí Nós temos a intranet A ex Ou desculpa A internet E a extranet Se você pegar a ideia Do português mesmo Vai te facilitar muito Na hora da prova Porque quando alguém fala Que é intra Interno Quando alguém fala Que é inter Externo, gente Do mundo Aberto Então o que acontece? A intranet É um tipo de rede Restrita O que significa isso? Só funciona com pessoas Autorizadas Normalmente você trabalha Numa empresa Nessa empresa tem um sistema De vendas Um sistema Sei lá De contas a pagar Que você manuseia Esse sistema é aberto Para todo mundo? Somente pessoas autorizadas Têm acesso? Eu posso inferir Ou afirmar que isso é uma intranet? Sim Agora por exemplo Nós estávamos falando Do Facebook Certo? O Facebook Todo mundo tem acesso? Sim ou não? Sim Mas se tiver Por exemplo Você consegue consultar Ou criar uma conta De qualquer lugar do mundo? Ele é uma intranet? Não Por quê? Porque todos têm acesso Então significa que ele é um tipo de rede Aberta Também pode cair na prova Como Mundial Restrita Também pode cair Como a palavra-chave Local Tudo bem? E aí nós temos uma outra Rede Que é chamada de extranet A extranet É a junção Dessas duas redes aqui Deixa eu pegar uma imagem aqui O que seria a extranet? O este Vem de extensão Da intranet Se você pegar a ideia bem aqui Deixa eu pegar esse desenho Imagina o seguinte Você passou no concurso Da prefeitura de Cuiabá A prefeitura de Cuiabá Tem aquelas sub-prefeituras Acho que o Cochipó tem uma Na região do CPA Também tem uma sub-prefeitura E aí o que acontece? Essas sub-prefeituras Não tem que estar ligadas Lá na Praça Alaincrasta Com a prefeitura Que seria a matriz? Sim ou não? Beleza Só que eles estão distantes Você concorda comigo? Se eles estão distantes Ele não pode utilizar o bluetooth Ele não pode utilizar o infravermelho Para se comunicar Ele tem que utilizar quem? A internet Então Quando você utiliza a internet Para comunicar Órgãos Ou filiais de empresas Separadas geograficamente Você está criando Um novo tipo de rede Que é a extranet E aí Qual que é a palavra-chave? A extranet Gente Ela pode estar separada Em cidades Em cidades Estados Bairros Continentes E até países Só que somente Pessoas autorizadas Possuem Acesso Tudo bem? Então aqui é um exemplo Bem clássico Eu tenho aqui a sub-prefeitura De Cuiabá Lá no Cochipó E aqui eu tenho a matriz Que fica ali na Praça Alaincrasta Por exemplo E aí o que acontece? Eu utilizo a internet E tenho acesso E aí poderia perguntar Na prova Por exemplo Tá legal professor Mas o senhor não falou Que a internet É aberta ao mundo? Isso não traria Por exemplo Insegurança? Não Porque uma vez Que você cria Uma extranet Você precisa utilizar Uma tecnologia Chamada de VPN Network Private Virtual Que seria Rede Virtual Privada O que seria isso Na prática? Você vai criptografar E a gente já sabe O que é isso Os dados Que estão transmitidos E para ter acesso A essa criptografia Você precisa de uma senha E aí essa senha Só comente com pessoas Autorizadas Por isso que você trabalha Em uma empresa muito grande Por exemplo Você acessa o sistema Ah eu tenho que acessar O servidor Para ver se tem Sei lá Um estoque lá na unidade Tal Você entra Coloca o login e senha Você imagina Que a informação Está armazenada Dentro aqui do local Mas simplesmente Você está fazendo Uma consulta Lá na filial Tudo bem? Diga Esses computadores Que já estão Qualificados Em rede No principal Tipo assim Esse tem acesso A um documento Liberado daquele Mas se alguém Está mexendo Naquele principal Ele consegue ter acesso A um computador Na verdade Você Usuário Pensa que os dados Estão aqui Só que os dados Não estão aqui Não Os dados estão aqui Quando você trabalha Numa empresa Os dados não Ficam armazenados No cliente Ficam armazenados No servidor Então De grande porte Se esse computador Para de funcionar Se os dados Some Não Eu sou da TI Eu tenho acesso A tudo Eu sei o seu computador Sei de tudo O cara da TI Ele tem acesso A tudo Gente Eu vou explicar isso hoje Tá bom O cara Presta atenção Gente Normalmente Normalmente O cara da TI Ele Que a gente chama Administrador de rede Somos nós Que liberamos o acesso Então assim Por questão de confidencialidade Ele não tem que acessar Seus dados Ele pode Entendeu Ele pode fazer o que ele quiser Não É porque assim Como eu vou explicar pra você O usuário Ele imagina Que o dado Está salvo Dentro Do computador Quando você trabalha Em rede O dado Não fica no computador A gente chama de Como que eu vou explicar Pra você não ficar muito É Não Não É um domínio É um domínio O que que é um domínio O domínio É você ter um usuário E uma senha Todo mundo tem um usuário E a senha Loga Quando você loga Vai aparecer lá Como se fosse um computador normal Passas Documentos Imagens Você vai salvar na pasta Documentos Só que o que acontece Tudo que você faz Naquela máquina Não vai ser armazenado Nela em específica É replicado Como se fosse criado Um clone dela No servidor E por que que nós fazemos isso Porque Se a sua máquina pifar Você pode ir na outra máquina E logar com o usuário e senha Todos os seus dados aparecem Entendeu Entendeu Agora Deixa eu só Não Mas aí Não dá Não dá Não Não Gente Isso aqui é só Empresas e órgãos públicos Aí pegando o gancho Tá Como é seu nome Patrícia Como que eu sei Se o cara tem acesso Meus arquivos ou não Simples Você acessa de qualquer lugar Qualquer computador Na empresa Os seus dados Sim ou não Não Na sua empresa Tem 10 computadores Certo Você acessa qualquer computador Faz login e senha E aparece seus dados Quando você faz login e senha Beleza Então significa que não está no seu computador Está onde? No servidor A partir do momento que você Só tem acesso aos seus dados Nesse computador Aí eu fui e mudei para o do lado E não tem acesso Aí o cara da TI não tem acesso Entendeu? Porque aí ele está armazenado localmente Mas normalmente Isso aí já é defasado Se o cara deixou isso aí É porque ele é bem Está gravando É bem bocó mesmo Tá bom? Porque se perder o usuário do dado Lascou Não tem como recuperar E isso é ruim Porque hoje o maior ativo de informação O maior ativo de uma empresa É a informação Tudo bem? Tranquilo gente? Conseguiram compreender a ideia? Não A extranet Ela é restrita Sempre vai ser restrita Imagina o seguinte Você vai passar no concurso da prefeitura Ok? Você vai trabalhar no sistema de arrecadação Tranquilo? Percebam Tem um ponto de atendimento Ou tem vários pontos de atendimento? Vários Qualquer cidadão tem acesso A arrecadação do 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 Da prefeitura municipal? Não Somente Pessoas Autorizadas E como que ele está conseguindo Interligar todas essas unidades Que estão separadas Geograficamente Através da extranet Entendeu? A extranet Ela é uma rede Restrita Só que pode funcionar Em qualquer lugar do Mundo Mas é Restrita Tá bom? Não A nuvem depende Porque a nuvem pode ser aberta Porque por exemplo Todo mundo pode ter nuvem Você sabe Desde que você tenha o G Meio Imagina o seguinte Como eu vou explicar para vocês? Você passou para o concurso Da secretaria de educação Ok? Primeiro exemplo Você está alocado Numa escola Nessa escola Só é possível Consultar O sistema de livros Naquela escola específica Pergunta da prova Que rede foi criada Ali naquela escola? Não Não é o nome da rede Intranet Por que? Só funciona naquele local Nosso amigo Emanuel Pinheiro Sabendo que As pessoas tinham que Visualizar os livros Em várias escolas Ele criou um sistema Interligado Na qual O aluno O aluno Da rede municipal Tem acesso Ao acervo físico De todas as escolas Que está situada Na região do Cochipó Sabendo disso Podemos inferir Que ele está utilizando Uma intranet Verdadeiro ou falso? Que rede ele está utilizando? Muito bem E por que não pode ser internet? Porque somente o aluno Se o cara for diferente Do aluno Do pai do aluno Ele tem acesso? Não Acho que agora Eu consegui Explicar para vocês Tá bom? Nesse caso Não necessariamente A gente tem o VPN Com o dado Que não é tão Mas normalmente Ele tem a VPN Para garantir a segurança Se falar que tem que Ter transmissão Normalmente Ele já cria VPN Automático Mas Transações que existem Usuários Senha CPF Banco Sempre tem que ter VPN Mas eu precisava de usuários Senha ou não? Não Você precisa de usuários Sem a internet Mas eu não sei Mas por Não Por padrão Eles criam VPN Porque o usuário É vinculado A VPN É vinculada no usuário É porque as vezes Eu acho que Eles não falam Que tem requisitos De segurança Mas tem que ter Porque se ele Acessou a rede Externa É como se fosse o seguinte Uma rede Imagine só Tem essa sala Certo? Todos os computadores Estão ligados Na rede Que é a rede Dessa sala Se um computador Por exemplo Pegar vírus Ou sofrer um ataque A probabilidade De ocorrer O ataque Para as outras máquinas Que estão Nessa rede É gigantesco Então por isso Tem que criar VPN Independente se for Coisa básica Ou coisa Digamos assim Sigilosa Tá? Mas isso não vai cair Na série econômica Porque ela é muito decoreba Topologia Tá? Anotem A topologia É a forma Como é transmitido Os dados Topologia É a forma Como é transmitido Os dados E aí logicamente Que tem a topologia Física Que são os equipamentos E a topologia Lógica Mas primeiramente Você tem que imaginar Que topologia É como Os dados São transmitidos Como os dados São transmitidos Oi É aula 2 Na aula 2 Mas tem o material Acho que tá em Word Não Tem um que é o material Você pegou o slide? Essa pochilinha aí Deve tá lá na página 30 Por aí Na segunda aula Mas tem no material Em PowerPoint Tá gente Também Vamos lá rapidão Topologia É a forma Como é transmitido Os dados Correto? Bom Isso aqui é defasado Tá Então já fica Meio que antenado Só vai cair Na selecom mesmo Então você não precisa Ficar lembrar isso Pra outro concurso público É Eu não sei nem como Cobre um negócio desse Mas tudo bem Rede ponto a ponto O que é rede ponto a ponto? É aquele tipo de rede Que só tem dois dispositivos Que vai tá interligando Por exemplo Nosso amigo Que tava falando Sobre o jogo Do Snake Né? Gente Missão consciência Quem que vai criar uma rede Só pra dois dispositivos? Ninguém, né? Então por que? Só funciona esse Interliga com esse Os dois só conseguem enxergar Eles mesmos Tudo bem? Essa que é a ideia Do ponto a ponto Perfeito? O outro exemplo Bluetooth Se eu mando o arquivo Pra colega Eu vou transmitir o dado Se eu tiver que transmitir Pra outra pessoa Eu tenho que desconectar dela Pra conectar ao outro aparelho É que nem aquelas caixas JBL, por exemplo Ah, eu quero trocar de música O que o cara tem que fazer? Derrubar uma pessoa Pra conectar na caixinha de som Tudo bem? Rede barramento Anota a palavra-chave aí Linear Linear Isso, palavra-chave Na hora do concurso Linear Por que que é linear? Acompanha aqui Eu tenho nove computadores Tá? Eu tenho o computador um E eu tenho o computador Aqui o último nove Para que eu possa Mandar um e-mail Ou uma transação Para o computador nove A informação tem que passar Por todos os computadores Que tiver no meio da linha Por isso que é defasado E aí o que que acontece? Vamos supor que o computador Um, dois, três, quatro, cinco Pare de funcionar O nosso amigo do computador nove Vai receber a minha mensagem? Não Por isso que ela é defasada Além De que se todo mundo Tá vendo que eu tô conversando Com o computador nove Pode ter um requisito De segurança Que é parado O cara pode interceptar Pode tentar derrubar Pode fazer qualquer coisa Maligna aí Nesse meio termo Tudo bem? Então O barramento Ele é linear Na qual todos os computadores Que estão interligados aqui Precisam estar ligados Para a conexão funcionar Pegando esse mesmo exercício Nós temos a anel Que a palavra-chave No seu concurso público É circular Se eu tô aqui Por exemplo No um E eu quero mandar a informação Para o quatro Todo mundo Que tiver no intervalo Tem que estar Funcionando Se esse cidadão Parar de funcionar Eu consigo me enviar dado? Não Por isso que ela é Defazada Tudo bem? E agora nós vamos falar Das atuais Estrela Alguém perguntou sobre estrela Não perguntou? Estrela E a topologia Árvore Para você entender O conceito desses dois Eu quero perguntar o seguinte Todo mundo tem acesso A internet? Em casa? Ou no serviço? Qual é o equipamento Que te traz a internet? Muito bem Todo mundo concorda Que é um modem, né? Beleza O modem Ele é responsável Por pegar o sinal Da telefonia Sinal analógico E transformar No sinal Que vocês amam De paixão Que é o sinal Digital Bom Na casa de vocês Tem um dispositivo Ou tem vários dispositivos Conectados A internet? Vários Se tem vários dispositivos Conectados A internet O modem consegue Gerenciar isso? Não O modem Ele só transmite Para um Dispositivo Para isso Você precisa De ter Ou um switch Ou um roteador Mas você tem que entender Que ele faz Cada um faz um serviço Depois eu vou explicar Por que Tudo bem? Então presta atenção Esses dois aqui Recebe O sinal da internet Esses dois Eles compartilha Então Como que funciona Na prática? O modem Tem que estar conectado A um equipamento Em específico Tudo bem? Bom Mas lá na minha casa Só tem um equipamento É porque O seu equipamento Ele é modem Mais roteador Então ele é Dois em Um Normalmente Empresa Nós não colocamos isso Porque se um queimar Lascou A empresa inteira Para de funcionar Nós sempre temos Separado Porque tudo que Digamos assim Já viram falar Daquele ditado Às vezes Menos é mais Quando você coloca Várias funções No equipamento Só sobrecarrega ele E aí ele vai começar A travar Começa a ficar lento E etc Tá bom? Mas o que vocês Precisam entender? Que o modem Recebe o sinal O switch E o roteador Pode compartilhar Qual que é a diferença Entre esses dois Aqui O switch Ele cria um canal Exclusivo Entre o emissor E o receptor Então ele vai Criar um canal Diferentemente Deixa eu voltar aqui Desse cidadão Aqui Porque o que acontece É que todo mundo Está vendo Que está conversando Isso é bom? Isso é péssimo Quando você utiliza Tanto a rede estrela Quanto a rede árvore Se eu por exemplo Estou conversando Com esse cara aqui Estou conversando Com esse cara aqui Mesmo que todo mundo Está conectado ao switch Só nós dois Vamos ter acesso A informação É como se fosse o whatsapp O whatsapp Todos os seus contatos Não tem whatsapp Mas quando você envia Uma mensagem Somente o destinatário Recebe? Então Porque tem um switch Um roteador Que estabeleceu Essa comunicação E qual que é a diferença Então professor Do roteador O roteador Ele é mais inteligente Porque Além de estabelecer Um canal exclusivo Ele tem um GPS Ele tem um google maps Instalado dentro dele Ah mas como assim Google maps? Ele cria um canal exclusivo Ele fala assim João A mensagem do whatsapp Não vai por aqui Porque aqui vai demorar muito Você vai cortando o caminho Aqui ó E aí ele encontra Digamos assim A forma mais rápida De transmitir os dados Tudo bem? Por isso que na sua casa Tem um roteador Porque Como tem vários dispositivos O que acontece? Ele tem que receber a internet E mandar da forma mais rápida Possível Tudo bem? Conseguiram compreender? Então Na prova Se perguntar Qual é o dispositivo Que permite conectar a internet Você vai responder Roteador? Switch Quem que é? O modem Se eu quero replicar Eu posso utilizar Tanto o switch Como o roteador Qual a diferença dos dois? Canal de comunicação Que aqui Eu simplesmente mando O primeiro que estiver liberado Vai E aqui eu vou estabelecer O melhor canal possível A melhor rota possível Por isso que vem a ideia de Roteador Tudo bem? Bom Agora vamos entender Já que conseguimos compreender Os equipamentos centrais Que pode ser o switch Ou o roteador Quando você tem Um equipamento E que interliga Vários dispositivos É estrela Palavra-chave Local Então por exemplo Uma intranet Utiliza a topologia Árvore ou estrela? Estrela Estrela Porque ela funciona No local Então eu preciso só De um switch Tudo bem? Bom Mas eu tenho uma empresa Muito grande E ela é Digamos assim Situada em várias cidades Para isso Eu não posso utilizar A estrela Eu tenho que utilizar o que? A árvore Se você pegar bem A ideia da árvore Imagine só A informação chega no tronco E eu tenho os galhos Cada galho É um roteador E aí cada galho Não gera fruto Cada fruto É um dispositivo É um computador Que é ligado a ela Por isso que a ideia É de árvore É através da árvore Por exemplo Que nós temos A rede mundial Que é a internet Tá bom? Só para vocês terem noção No mundo Nós temos 13 roteadores mundiais Que são imensos Tá? Oi? Já vou passar Cai Mas esse é facinho Aí Alguém tem dificuldade na estrela? Lembrando Quais são os dois Que são mais utilizados? Estrela E Árvore A diferença é que Um interliga Cidades Estados Países Continentes E o outro Só vai funcionar Num dispositivo só Tudo bem? Vamos lá Vamos classificar As redes E aí As redes São classificadas Conforme a sua Extensão Anota aí Observação Toda vez que você vê Uma abreviação Essa abreviação Não é em português Essa abreviação É em inglês E isso vai te facilitar um tanto Na hora da prova Por que eu estou falando isso? Nós temos tipos de redes Classificadas conforme a sua extensão Na seguinte nomenclatura PAN LAN MAN E WAN Beleza? O que seria PAN? Network Access Personal O que significa isso? Rede de acesso Pessoal Então isso aí é batata Porque é P de P Então você vai lembrar Na hora da prova LAN Network Access Local Então vem de local Tudo bem? De MAN Esse que é a grande jogada Pelo amor de Deus Se o cara fala assim É um tipo de rede mundial Todo mundo vai marcar MAN MAN é de metrópole Eu sei que a gente não tem a ideia de metrópole Mas se você vai em São Paulo Por exemplo Anda 10 quilômetros Você passa 5, 10 cidades Metrópoles são cidades Municípios E distritos próximos Ah, e o que seria mundial? O WAN O WAN de World World é mundo Então vamos Só para vocês entenderem aqui também Na prática Que ele pode perguntar Sobre a questão de extensão De território Se ele fala o seguinte É um tipo de rede Que permite 20 metros quadrados Quem que é? No máximo Pã Exemplo Bluetooth infravermelho Se eu quero mandar uma foto Via Bluetooth Por exemplo Ou configurar uma caixinha JBL Por exemplo Em 10, 15 metros Vai funcionar Fica os 100 metros Vê se você consegue Não consegue LAN Normalmente é uma empresa Uma empresa Tem empresas aí Que tem escritórios Até mil metros 2 mil metros quadrados Tá Então por exemplo Eu quero que esse computador Aqui da sala Seja conectado Lá no professor Luiz Eu vou criar uma PAN Não Vai dar mais de 20 metros quadrados Então eu tenho que configurar Uma LAN Eu tenho uma filial Cuiabá Próximas Então Você já sabe Que é LAN E se ele falar o seguinte Eu preciso criar um sistema Que interligue Todas as prefeituras Do estado de Mato Grosso É o LAN Ah, mas o LAN não é mundo? Sim A partir de 20km Sempre vai ser O LAN Eu preciso criar um sistema Que interligue estados Países Continentes O LAN Se eu preciso interligar Cuiabá Chapada Que tipo de rede? O LAN também Tudo bem? Tranquilo? Viu como não foi difícil? Beleza Como que eu sei Que vocês estão vivos? Como que o governo Sabe que você existe? Não Vamos lá gente Como que o governo Sabe que você está vivo? Tem pessoas que não tem CPF Não Mas como que eu sei Que ele está vivo? Não gente Mas o banco de dados Tem que alimentar alguma coisa Certidão de nascimento Se você tem Por exemplo Criança não tem CPF Tem criança que não tem RG Já? Ah, então ele já sai Pagando imposto já Então, né? Mas a ideia é o seguinte Para 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 Como é que fala a palavra? O CPF Sai agora? Do hospital? Eu sei que é certidão Estou me sentindo velho Gente Não, a certidão sim Mas o CPF não sabia disso Tá, mas vamos lá então Eles querem É bom que eles já Começam a arrecadar Desde criança Para aposentar Então Três anos atrás Não era assim não Tá, vamos lá então Para você existir Você tem que ter A certidão de nascimento Certo? Para um dispositivo Existir Na rede de computadores Ele precisa de ter O IP O IP é um endereço lógico Que define que aquilo Pode comunicar A uma rede de computadores Perfeito? Então O IP Ele permite Que você conecte A uma rede de computadores Se eu tenho um carro Que tem um GPS Ele tem um IP? Sim ou não? Sim Se eu estou conectado Aqui a rede da LAC Eu tenho um IP? Lá na sua casa? No seu serviço? Na universidade? Enfim Conectou uma rede Automaticamente Tem que ter um IP O IP é uma identificação Única Só que tem um porém Essa identificação Pode mudar E aí O que que acontece? Quando você está Aqui na rede da LAC Você tem um IP Quando você está Na rede da sua casa Você tem um outro IP Se você está No seu trabalho Você tem um outro IP E isso é bom? Não Porque se algum dia Alguém quiser te procurar Por exemplo Não vai conseguir Te rastrear Automaticamente Lógico Que o endereço Isso é bom Vou falar não Fingi que você nem falou isso O que que acontece? Eu quero que vocês Associem A ideia de carro Que vai ser muito bom Na hora da prova O carro tem uma placa Vocês concordam comigo? Sim ou não? A placa não pode mudar do carro? Pode Você muda de estado Automaticamente Você tem que mudar a sua placa Só que o carro Tem algo chamado de chassi O chassi muda? Não 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 Vai ser do contra mesmo Quer acabar com a minha metodologia Vamos fingir que ela não falou isso Dá um CTRL Z nela aí O que que acontece? O chassi É uma gravura física Significa que não pode ser Alterada Então se você analisar Você pode ir no seu celular Lá em configurações Rede avançada Lá vai ter um número de IP E algo chamado de endereço MAC O que que é o endereço MAC? É as configurações De conexão Então Quando eu vou rastrear Por exemplo Um dispositivo Exigir uma quebra De sigilo telefônico Eu vou lá quebrar Vai aparecer o IP do cara E automaticamente O endereço MAC Então se ele cometer um crime Por exemplo O que ele tem que fazer? Pegar o celular Jogar fora e sair correndo Porque o IP até pode mudar Mas o endereço MAC Não Tudo bem? Conseguiram entender a ideia? Sim ou não? Beleza Entendemos que um É lógico Ele pode mudar E o outro é Físico Agora Na prova Ele pode perguntar O seguinte Como que eu sei Que o endereço IP É válido? Vou fazer uma perguntinha Bem básica Esse endereço de IP É válido? Verdadeiro ou falso? Não sei Verdadeiro ou falso? Quem acha que é falso Levanta a mão Muito bem Acertaram? Hum Duas regrinhas básicas Que você nunca mais vai esquecer de mim O IP Ele é dividido em 4 octetos Não precisa sofrer Que eu vou explicar o que é isso Tá? E segundo As suas combinações possíveis Estão entre 0 a 255 Só isso que você precisa saber Mais nada Vamos fazer o teste? Eu tenho 4 octetos aqui 1 divisão 2 divisão 3 divisão 4 divisão A primeira regra foi alcançada Sim ou não? Vamos para a próxima Aqui está entre 0 a 255? Sim Aqui está entre 0 a 255 Aqui está entre 0 a 255 E aqui? Então esse IP não é Válido Viu como ficou fácil? Aprenderam em 5 minutos A aula de rede de computadores Que leva 6 horas Tá bom? Agora eu vou fazer uma pergunta Esse IP é válido? Sim ou não? Todo mundo concorda? Quem não concorda Levanta a mão Tem gente que no fundo Está perdidinha Estou de olho em você Você está com uma cara De paisagem Estou perdida Me ajude Help Não Muito boa Sua pergunta Como que eu sei Que é o octeto? O octeto Você quer pegar o macete? Vou criar o terceiro macete Só por causa de você Terceiro macete Sempre tem que ter Três Pontos Um ponto Dois pontos Três pontos Então Primeira divisão Segunda divisão Terceira divisão Quarta divisão Beleza? Não Esse aqui é dez É Fiquei assustado agora Dez Se eu tivesse Sem aqui Se eu tivesse Esse aqui É válido? É Pô Se alguém te chama De zero À esquerda É que você não vale nada Foi da informática Que saiu zero À esquerda Não existe menos zero Não faça isso Pelo amor de Deus Se tem menos um Aí Coitado do Igor É o Igor Não é que é a pessoa De raciológica? Jefferson Meu Jesus Se tivesse Sinal negativo E menos zero Não existe Pelo amor de Deus Cadê a nossa colega? Eu não vou esquecer de você não Fala pra mim Se esse aqui é Um IP válido Assim ou não Como? Vamos ajudar ela Vamos lá O que nós temos Que olhar primeiramente? Em tese Seus octetos Tem três pontos Um, dois, três Ótimo Qual que é a próxima regra? Saber se está entre Zero A dois, cinco, cinco Aqui está entre Zero A dois, cinco, cinco Zero A dois, cinco, cinco Zero A dois, cinco Responda pra mim É válido sim ou não? Não Sim ou não? Não entendeu? Ixi Não entendeu? Pera aí Não Gente, presta atenção Rapidão O zero A dois, cinco, cinco Não fui eu que inventei Foi os técnicos Os cientistas Da computação Que criou combinações Lógicas Por exemplo Você tem um RG Correto? O seu RG É uma combinação De números Cada pessoa Tem uma combinação Ok? Só que o que que acontece Hoje nós temos Quinze bilhões De dispositivos Conectados A grande rede Que é a internet Então a combinação Tem que ser um número gigantesco Por isso que é dividido Em quatro arquitetos Cada combinação Vai entre Zero A dois, cinco, cinco 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 Só que pra concurso público Eu não preciso saber Como é que é feito Eu preciso saber Só o macete Porque é isso que vai facilitar Na hora da prova E aí o que que acontece Está entre zero A dois, cinco, cinco Primeiro arquiteto Ok Está entre zero A dois, cinco, cinco Segundo arquiteto Ok Está entre zero A dois, cinco, cinco Terceiro arquiteto Ok Está entre zero A dois, cinco, cinco É um IP válido? Segundo arquiteto É válido? É válido? Ok É válido? Beleza? Bom, tem alguém que é bacharel em direito Ou advogado? Beleza Quem falou eu? O que é uma lei? Sério? Isso É uma normativa O que é uma normativa? Você gostando Não tem que ser Gui Você vai colocar na sua provinha aí Que protocolo É uma lei Então, por exemplo Quando você Comete um crime de trânsito Você responde Para a lei específica Vocês concordam comigo? Quando você utiliza O seu computador Cada aplicação Que você faz Você responde A uma lei específica Só que essa lei específica Se chama Protocolo Por exemplo Se eu estou navegando Na internet Eu tenho Um protocolo específico Se eu estou enviando E-mail Eu tenho um protocolo específico Tudo bem? Conseguiram entender a ideia? Perfeito Sabemos então Que protocolos São leis Aí eu vou te perguntar Todo mundo já teve Aula de direito administrativo? Quem que deu aula De direito administrativo? A Raona Explicou sobre Constituição Federal? O que é Constituição Federal? É um conjunto Ou uma lei? Um conjunto É um conjunto De leis supremas Independente Se é município Estado Ele tem que seguir A união Que é Ela que determina Tudo bem? Bom Você vai pegar Na sua cabecinha E falar o seguinte Toda vez Que eu falar TCPIP Eu vou imaginar Que é a minha CF O que é a minha CF? Constituição Federal Tanto é que se você pegar TCP Significa Protocolo de Controle De Transmissão Então seria Todos os protocolos E está embutido Aqui dentro Perfeito? A informática Graças a Deus Não acompanhou A legislação brasileira Então ela evoluiu Porque a nossa lei É de 1988 E para isso Criou-se Uma nova Constituição Federal Que é Constituição Federal Um novo conjunto De protocolos Que é chamado De modelo OSE Para facilitar A tua vida Leia essa palavra Aqui Ao contrário Não Ao contrário E OSE ISO Vamos dar um Ctrl Z Aqui também ISO O que é ISO Na sua vida? Se eu tenho uma empresa Que tem uma certificação ISO O que significa? Que a minha empresa Tem um padrão De qualidade Então o modelo ISO É como se fosse A evolução Do TCP IP A ISO Para quem não conhece É uma organização Não governamental Que define Procedimentos Define metodologias Que são testadas E aprovadas E isso traz o que? Padrão de qualidade Então eles falam Pô, nós temos que evoluir Isso aqui Vamos criar um modelo Padrão de transmissão De dados E criar um modelo OSE Perfeito? Bom Como que pode cair Concurso público? Da seguinte maneira Sabendo que o modelo TCP e IP É um modelo Já defasado Ultrapassado Eles criaram Um novo modelo De transmissão De dados Modelo Wi-Fi Verdadeiro ou falso? Falso Todo mundo vai marcar certo Porque pensa que Transmissão de dados É Wi-Fi E o título De curiosidade Quando alguém fala assim Me dá Wi-Fi Dá vontade de dar Um apagador na cabeça Entendeu? Wi-Fi é um meio De comunicação Você vai pegar Toma aqui o vento Pra você Que nem a Dilma Aqui ó Vento Não tem como gente Dá uma raiva Mas é verdade Quer ver um exemplo? Pra você entender O que eu estou falando Porque eu vi Que tem cara de paisagem Você vai no mercado Comprar aqui Boa água sanitária Fala a verdade Beleza É a mesma coisa Que você está falando Me dá Wi-Fi Não é Wi-Fi Me dá a senha Da internet Entendeu? Porque Wi-Fi Wi-Fi é um meio De transmissão De rede sem fio Pode ser com cabo Eu sei Mas é errado Entendeu? Você vai comprar Bombril Ou esponja de aço? Então E você acha isso certo? Ou aí A Solan As outras coitadas Não sofrem lá O cara fica procurando Bombril, bombril, bombril Não acha bombril Tá lá na cara dele lá Oi gente Tá vendo? A aula de informática É cultura também Eu não digo é nada Tem maluco pra ver assim Bom, vamos lá Entendemos o que é protocolo Todo mundo junto comigo? O que é protocolo? Esqueci Beleza Esses protocolos São vinculados À Constituição Federal Que se chama? E que teve uma evolução Para o modelo? Ozi É só esquema Tá bom? Aí chega lá Marca na prova ISO Tá, vamos lá Bom Então lembra que eu falei Se eu estou Se eu cometi um crime de trânsito Eu vou responder Para as leis de trânsito Se eu cometi um crime ambiental Eu vou responder Para as leis ambientais E aí o que acontece? Existem alguns protocolos Que vocês precisam saber Tá? O primeiro protocolo Que você precisa saber É o de navegação na internet Toda vez que eu navego na internet Eu utilizo o HTTP Só que o HTTP E aí é uma coisa interessante Que nós vamos ver Na aula de segurança Da informação Nós trabalhamos Com a pior raça do mundo Sabe quem que é? Nós mesmos Um ser desumano E aí o que acontece? Existem várias fraudes Páginas falsas Que te redirecionam Para um site Para tentar roubar Os seus dados Para isso O que os cientistas Da computação criaram? O HTTPS Nem precisa falar Que a DPS É segura, né? Beleza Mas ele vai te perguntar O porquê Ele é seguro E aí vocês precisam Responder Para você entender A ideia do HTTPS Todo mundo já foi Num cartório na vida? Qual é a função Num cartório? Além de irritar A colega Registrar, né? Mas o que é registrar? É que nem o CTRL-X, né? O que é o CTRL-X? Recortar O que o CTRL-X faz? Recortar Na prova não vai cair isso O que acontece? Quando você vai no cartório E aí pegando A nossa colega Que é advogada É dar legitimidade de fé O que é legitimidade de fé? Uma terceira parte Falando que aquilo lá Realmente ele é verídico É válido Por exemplo Se eu vou vender O meu carro para colega Eu vou no cartório E tenho que reconhecer firma Por quê? Para não falar Que ela é estelonatária E eu seja um estelonatário E quando você acessa Um site Que tem o protocolo HTTPS Significa que uma empresa Que por exemplo Nós podemos colocar O Google Banco do Brasil CDL Cerpro Caixa Econômica CDL Eles criam certificados Para falar Que aquele site Ele é confiável Gente Outra coisa importante Nada na vida É 100% seguro Até porque Na verdade Os sistemas são seguros O problema é O ser que está Na frente do sistema E a gente Comete erros Então o HTTPS Ele é seguro Porque possui Um certificado Digital Tudo bem? Bom Vamos para o próximo DNS Deixa eu ver Se eu estou pegando Certinho aqui Vamos supor Que você queira Acessar o site Da LAC LAC Concursos .com .br Tudo bem? O que acontece Gente Quando você vai Acessar o site Da LAC Concurso Você digita O texto O computador Entende texto? Não Ele entende O IP E aí Eu vou fazer Uma perguntinha Já pegando O gancho Da aula passada Tá? Da aula passada Do conteúdo passado Esse IP É válido? Sim ou não? Sim Por que? 4 arquitetos Entre 0 e 255 Mas vamos ao foco Da nossa atividade Agora Você vai digitar LAC Concurso.com.br Mas o computador Não vai entender isso Ele entende Essa linguagem Quem que é Que faz a tradução Ou a conversão É o DNS Se você quiser Anotar uma palavrinha Chave na hora da prova Conversão Ou tradução Se em algum momento Da sua questão Tiver essas duas palavras Significa que ele está Falando do DNS E aí o que que acontece Se o DNS Para de funcionar Você tem acesso A internet Verdadeiro ou falso? Sim ou não? Perfeito Você não vai conseguir Entrar nos sites Digitando mais texto Você vai ter que lembrar De todos os IPs De todo e qualquer site E aí por isso que Calma E por isso que aparece Do lado ali na Do lado do Do relógio Conexão nula Ou limitada Significa que o servidor De DNS Está travado Por isso que eu recomendo Sempre utilizar o servidor Do Google Porque eu nunca vi O Google caindo Se um dia o Google Cair Lascou tudo Tudo bem? Conseguiram entender a ideia? Sim ou não? Então primeira coisa O DNS Faz a conversão De nome De domínio Para IP Se ele parar De funcionar A internet Para Não Mas aí eu preciso Acessar tudo Via IP Perfeito Opa FTP Conversão Ou tradução FTP O que é Upload E download Up Subir Down Descer Vocês fazem Abaixar Baixar Ou baixar Graças a Deus O que acontece Quando você faz O upload Você pega um arquivo Do seu computador Do seu celular Do seu dispositivo E envia Para a internet Quando você faz O download Você pega da internet E manda para o seu dispositivo Perfeito O FTP É ele que faz Esse controle Tá Só que tem um porém Que poderia ser Uma pegadinha No concurso público Alguém já ouviu Falar de torrent Torrents São gerenciadores De download É como se fosse Um aplicativo Específico Que permite Baixar de forma Mais rápida Arquivos Oriundos Da internet Tudo bem E por que Eu estou falando Isso Porque o FTP Ele consegue Controlar Todos esses Aplicativos E também Quando você faz O download Via navegador Então Se ele falar O seguinte O FTP Só controla Via navegador Falso Ele controla Tudo que for Download E upload Perfeito Tranquilo Se eu bloquear O FTP O cara não tem Mais acesso A internet Verdadeiro ou falso Tem acesso Só que ele não vai conseguir Nem fazer upload Nem download Tudo bem Telnet O telnet Ele O próprio nome Já induz A resposta correta Tel vem de telecomunicações E net Vem de rede Então o telnet Ele permite Aquele acesso remoto Vamos supor O cara da TI E fala Olha Eu preciso fazer Uma atualização Do seu computador Então ele conecta O seu computador Através do protocolo Telnet Tudo bem DHCP Se quiser marcar Um asterisco Eu estava analisando As questões da telecom Tá bom Meu amigo Já vou O DHCP Deixa eu só finalizar Isso Para a gente finalizar Essa parte do protocolo Tá bom O DHCP As últimas Três Três questões Da prefeitura De Cuiabá Desculpa Os três concursos Incluindo os processos seletivos Cai uma questão De DHCP Tá bom O que esse protocolo Permite fazer É através dele Que você não precisa Inserir manualmente As configurações de IP Então a palavrinha chave É manualmente Manualmente Agora vamos entender Na prática Como é Isso Manualmente É a palavra chave Tá Não O DNS É para conectar Na internet Aqui é para conectar Em qualquer tipo de rede E aí para você entender bem 20 anos atrás Alguém acessava a internet Sim Ninguém lembrava do barulhinho Você tinha que Eu lembro que eu tinha que Conectar 11 horas da noite Porque o pulso era mais barato Você se lembra disso? De escada né Às vezes você ia Voltava no banheiro E aquele trem Estava rodando lá ainda Certo? Não? Que bom Sorte se você não sofreu E para baixar filme Meu Jesus Era uma eternidade Então o que acontece Adigamente você tinha que Colocar as informações De usuário De senha De IP De servidor Um monte de coisa E toda vez que você conectava Você tinha que colocar novamente Sim ou não? Sim Quem que faz isso para você agora? Esse cidadão O DHCP O DHCP Você solicita acesso à internet O seu dispositivo Acessa Ele vai automático Tudo bem? Quer ver um exemplo? Você está no Wi-Fi Vamos pegar o Wi-Fi Lembrei dela Wi-Fi Você conecta Você digita o IP Você digita a configuração De modem Não Você coloca só Usuário e senha Certo? Colocou o usuário e senha Ele já salva Quando você voltar novamente Tem que configurar de novo? Pode passar um ano Não mudou a senha De novo? Não Quem que faz isso? O DHCP Se o DHCP para de funcionar O seu computador Conecta a uma rede Desde que você insira Todos os dados manualmente Tudo bem? Tranquilo? Vamos sair para o intervalo Então, gente De novo